Neste vídeo eu vou mostrar o passo a passo para você trabalhar no IBGE como recenseador podendo ganhar mais de 10 mil reais por mês dependendo da sua produtividade ou agente censitário na supervisão dos recenseadores ganhando de 2 mil a 2.500 trabalhando em escritório. São mais de 200 mil vagas autorizadas para todos os municípios do Brasil, meu amigo. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo e já vai dando uma olhada nos comentários do pessoal que trabalhou no Censo Agro em 2017 sobre como foi a experiência deles. Primeiro ponto que o pessoal quer saber, por quanto tempo eu trabalho no IBGE quanto eu ganhei? Pessoal, ganhei 27 mil reais em apenas 7 meses de trabalho. E quando eu digo 7 meses, não foi aqueles 7 meses trabalhados de sol a sol, de dia a dia. 7 meses vão se tornar aí em líquido mesmo, 3 meses e meio. Porque tinha meses que eu não trabalhava todos os dias. Tinha meses que eu trabalhava 15 dias, 20 dias. Música 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 Se inscreva no canal 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 Cara, eu acompanhava o seu canal E aí um dia eu vi você indicando O canal da sua filhinha E aquele dia eu vi que você era um cara Gente boa pra caramba Aí eu falei, pô, eu vou chamar esse cara Pra vir aqui no Instagram Eu até fiquei super feliz, eu fiquei super feliz, eu fiquei super feliz de você vir aqui, o Jack aqui é um cara super gente boa e eu já acompanhava ele também, eu estou inscrito no seu canal Eu vou conferir lá, inscreva-se aqui no canal do Jack e acompanha ele E ativa no meu canal lá em cima, as pessoas começam devagarzinho. Cara, começa aí estudando para recenseador ou agente censitário do IBGE, vai ter muita vaga, você faz seu pé de meia, você continua se dedicando e em breve, sem dúvida alguma, você vai ter o seu cargo efetivo, cargo público, se você deseja ser funcionário público ou você vai conseguir aquela renda que você tanto queria, aquela renda extra como recenseador que certamente vai ajudar muita gente nesse país. Tá, Jack, mas é temporário, será que vale a pena? Cara, vale a pena sim, vale a pena sim porque o agente censitário vai ficar em média 6, 7 meses no IBGE, vai ganhar uma boa experiência, vai conseguir colocar no seu currículo que trabalhou como agente censitário no IBGE, que foi supervisor do censo numa cidade, enfim, vai ser muito bom, vai agregar muito para você e também a sua experiência no serviço público, numa instituição tão respeitada como é o IBGE. E para você que vai ser recenseador também, você vai trabalhar até terminar todos os domicílios do seu município. O seu município, sua área de trabalho, se você trabalha em uma cidade grande, se você escolhe uma cidade grande para trabalhar, você vai ter uma região determinada onde você vai fazer o recenseamento de todos os domicílios ali e assim que você concluir aquele recenseamento, você vai receber pelos valores das entrevistas que você fez, vai ser muito bom, pode ter certeza disso, se você se dedicar. Quanto mais você fizer, mais você vai ganhar. Então, vale muito a pena sim. E para a gente ser recenseador, vai ter vagas em todos os municípios do Brasil, meu amigo. Então, não interessa onde você mora, certamente vai ter vaga na sua cidade, não precisa sair daí, não precisa deslocar, você pode continuar morando aí onde você mora hoje e ganhar essa ótima renda extra que o IBGE vai proporcionar a todos os recenseadores e agentes necessitários desse país. E se você seguir tudo o que eu falar, você vai ter também uma boa base para você estudar para técnico do IBGE e vir aqui trabalhar junto comigo na instituição, com certeza vai te ajudar bastante, cargo efetivo e um cargo que já vai te dar uma boa estabilidade financeira que você tanto precisa. E o que precisa para passar nessa prova ali, para passar para recenseador, para agentes necessitários, o que eu tenho que fazer? Cara, o conteúdo da prova é dividido em português, matemática, conhecimentos técnicos e ética para recenseador e português, raciocínio lógico, noções de administração e também conhecimentos técnicos para agentes necessitários. Então, é um conteúdo enxuto, um conteúdo tranquilo, você viu que eu falei rapidinho aqui as matérias que vão cair nas provas, então é bem tranquilo. E você pode também fazer as duas provas, eu estou em dúvida se eu quero fazer recenseador ou agentes necessitários, pode fazer as duas, se inscreve nas duas, faz as duas, serão em períodos diferentes e você vai conseguir certamente aumentar muito as suas possibilidades de ser aprovado. Depois, se você for aprovado nos dois, você opta por aquela função que mais lhe agradar. E o que eu devo focar mais nessa prova? Olha, se eu fosse você, eu teria um foco bem maior em conhecimentos técnicos do IBGE. Por quê? Conhecimentos técnicos do IBGE você não vai encontrar na internet muito fácil, não. Você vai achar ali um conteúdo, outro, meio desatualizado, mas conteúdo atualizado para conhecimentos técnicos do IBGE é muito difícil você achar. Conhecimentos técnicos e ética também, mas principalmente conhecimentos técnicos, porque isso é o que tem maior peso na prova, tanto para agentes necessitários quanto para recenseador. E foi por isso que eu resolvi gravar conteúdos relacionados a conhecimentos técnicos e ética para o IBGE, por saber que essas matérias são as mais importantes, que você não acha fácil na internet, que o conteúdo que tem está desatualizado, e certamente se você fizer o que eu te disser nessas aulas de conhecimentos técnicos, você vai ir muito bem. Esse curso tem conhecimentos técnicos e ética, que eu ministro, eu dou as aulas, mostro tudo o que eu aprendi na teoria e na prática, e também como bônus noções de administração. E cara, eu estava pensando, conhecimentos técnicos, ética, noções de administração, mas em português e matemática, o pessoal precisa ter também um embasamento bom em português e matemática, não adianta ficar pegando material aleatório da internet, foi por isso que eu decidi colocar também português e matemática no curso, depois de pedir de muita gente, temos agora português, matemática e raciocínio lógico também para você que está estudando para agentes censitários. Então cara, dá uma olhada no curso, vou deixar os links aqui embaixo, com certeza você vai gostar bastante, é o curso mais completo do país para o censo demográfico, vai possibilitar você estudar tanto para agentes censitários, quanto para recenseador, com o mesmo curso, você faz as duas provas, depois você opta por aquela função que mais lhe agrada, como eu disse. E já dá uma olhada também no pessoal que já está participando do curso, pessoas simples como eu, como você, que estão se dedicando, que estão lutando por um futuro melhor. Dá uma olhadinha aí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Karina e eu sou aluna do Jack Ferraz. E gente, é um curso maravilhoso, eu só tenho elogios para esse curso, é um curso bem completo, e ele tem aulas em vídeos, em PDFs, em áudios, questões de provas anteriores, mapas mentais, e tem acesso ilimitado. Então gente, se vocês estão em dúvidas, comprem esse curso dele, que é bem completo e atualizado, e vocês não vão se arrepender. Juntos da aprovação. Olá, eu sou Iris Leica de Mojiza do Estagantes Pará. Conheci o professor Jack no YouTube, no canal dele do YouTube. Acabei comprando a aula dele, e a aula dele é muito boa, muito fácil, a linguagem dele é maravilhosa, você entende tudo dos cursos que ele dá na aula dele, tanto do IBGE, tanto da administração, tanto de ética. É ótima. Você aprende, não tem como você não aprender com a dinâmica dele. É muito boa. Além do mais, do meu conhecimento, ele é o único professor que dá aula sobre, especificamente, do IBGE, que trabalha lá dentro do IBGE. Então ele tem um conhecimento maior. Então ele está passando para nós uma dinâmica muito boa. espero que eu consiga passar e que a aula dele é maravilhosa. E assim, eu achei o curso bem didático, o curso tem esquemas no quadro, o curso tem mapas mentais, áudios, questões. E assim, para mim, isso subentende-se como um curso completo. Então, eu só tenho elogios a fazer sobre o curso, eu tenho um contato direto com o Jack Ferraz. Então isso já é, assim, tira a burocratização do negócio, né? Então, gente, assim, é para mim, é um dos melhores cursos do mercado. E agora eu vou mostrar para você a plataforma por dentro. Vou deixar um vídeo aqui explicando, tintim por tintim, como funciona o curso online para o Censo Demográfico. Vou pegar um módulo aleatório aqui para você ver como é que vai funcionar o curso. Por exemplo, a aula 3, Missão e Funções e Estrutura Organizacional do IBGE. Temos a videoaula sobre o conteúdo, aquela linguagem que você conhece, né? A linguagem que eu utilizo, uma linguagem informal, fácil de compreender, para que você consiga realmente entender o conteúdo. Muita utilização de mapas mentais que, com certeza, auxiliam bastante no aprendizado. Um PDF de conteúdo da aula, um PDF bem interessante aqui, com tudo que realmente vai cair direto ao ponto. Você pode salvá-lo. Eu vou salvar aqui. Você vai ver que é um PDF também, qualquer linguagem informal, com muitos mapas mentais, esquemas, fácil de você entender. Links para vídeos também, onde eu posso explicar melhor vídeos do YouTube mesmo, vídeos meus aqui, que eu já gravei explicando determinados assuntos. Links para legislação, portarias, por exemplo, aqui que autorizou o IBGE a contratação de 234.416 pessoas para o censo demográfico. Você clicar aqui, vai ter o link, você vai abrir a lei. E é um PDF para cada módulo, um PDF de conteúdo. Além do PDF de conteúdo, você vai ter também uma aula só de questões comentadas. Você vai resolver as questões referentes ao assunto da aula, que eu vou deixar o PDF também, aqui o PDF das questões. Você vai clicar e abrir o PDF, e você vai ter a resposta das questões comentadas no final desse PDF, óbvio, para você não ver enquanto você resolve. Você tenta fazer sozinho, e depois você vai ler a resolução das questões no PDF. E, se mesmo assim, se ficar com dúvidas, eu tenho uma aula para cada módulo desses explicando as questões da aula. Vou abrir uma aula aqui para você ter uma ideia. necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. A frase lida por Paulo refere-se a letra A. Você pode deixar em tela cheia também, né? Missão do IBGE. C. Objetivo do... Eu explico a questão, eu leio a questão, analiso opção por opção, e depois digo o porquê ela está correta ou não. Se você errou por acaso e teve alguma dúvida, eu vou explicar. Questão por questão, em cada módulo haverá uma aula de resolução de questões. Bem como você poderá acessar as questões online e resolvê-las mesmo na plataforma sem precisar imprimir nada, sem precisar baixar material em PDF. Além disso, como se não bastasse, vai ter um áudio MP3 em cada módulo. Estima-se que 1340... Aqui, por exemplo, você pode ouvir online o MP3 ou pode baixar também o áudio do MP3 para você ouvir aonde quiser, ouvindo fone de ouvido, ouvindo o carro. Além disso, como se não bastasse tudo isso, ainda temos mapas mentais. Para cada módulo, cada assunto, teremos um mapa mental diferente. Esse aqui é o organograma do IBGE. Nesse mapa mental, você pode perceber todo o organograma do IBGE. Para você que está estudando, principalmente para efetivo. Então, vai ser muito útil você saber como vai funcionar o organograma do IBGE, como que funciona. Aliás, atualmente, aqui também, uma divisão por tópicos que vai facilitar ainda mais o seu aprendizado. E ainda muita motivação, muitas aulas motivacionais, muitas histórias. Cara, vai ser muito legal mesmo. Pode ter certeza que eu falo sem falsa modéstia, esse é o curso de conhecimentos técnicos do IBGE mais completo. Ah, Jack, mas deve ser caro, né? Deve ser caro um curso desse, bem completão, para o senso focado, atualizado. Olha, se eu fosse cobrar realmente o que vale, ia dar em torno dos 899 reais. Seria um valor bastante grande, porque foi um investimento alto com professores, melhores professores do Brasil, de português, matemática. Foi um investimento alto com materiais, com câmera, com plataforma. Mas, como eu quero auxiliar também, eu vou fazer algo único aqui. Eu vou te dar mais um bônus de um curso de português básico, fora aquele português já focado no IBGE, tem um curso de português básico na plataforma, para você que está meio assim, ah, eu não sou bom em português, eu tinha uma base escolar ruim. Vai ter um curso de português básico, um professor excelente, um dos melhores do Brasil. E eu vou deixar o nome em surpresa, você vai ver quando você acessar o curso, dá um professor top. Esse curso é um bônus, ainda tem o curso focado no IBGE, resolvendo as questões dos últimos concursos, todas as questões caíram desde 2010, 2006, 2014, todas as provas que o IBGE realizou já para temporário, e certamente vai te dar uma noção bem ampla do que é cobrado no IBGE e você não vai ter perigo de cair alguma coisa diferente na prova, porque tudo que já foi cobrado nos últimos anos, nas provas do IBGE, a gente está abordando nesse curso. E só o curso de português aí, se fosse cobrar a parte, daria em torno dos R$400, o curso de português básico. Além disso, eu disponibilizo mapas mentais em todas as aulas, em todos os módulos de conhecimentos técnicos, mapas mentais, ali direcionando você o que é mais cobrado na prova, o que mais pode cair na parte de conhecimentos técnicos, ética e também noções de administração. Então, cara, aproveita, estuda, porque sem dúvida vai ser muito útil para você. Só esse material de mapas mentais mais R$300, vai entrar como bônus. Se eu fosse cobrar o valor exato, até fazendo meus cálculos aqui, daria em torno de R$1.500, mas em função da pandemia, e como eu quero auxiliar também você que está desempregado, você que está começando o primeiro emprego, você que perdeu o seu emprego por causa dessa pandemia maldita que assolou o Brasil aí, cara, eu estou aqui para fazer um preço especial, especialíssimo, preço que você não vai ver em lugar nenhum aí, um valor apenas de R$12,19, sem juros, cara, R$12,19, é muito pouco, muito pouco realmente, eu tenho uma margem de lucro bem pequena ali, mas realmente eu quero te ajudar, R$228, à vista, se você quiser o curso, e mais, o curso tem acesso vitalício, você pode acessar quando quiser, quantas vezes quiser, tem sete dias de garantia, caso você desista, por qualquer motivo, nem perguntar, simplesmente devolva o valor que você gastou sem problema algum, o curso também será atualizado com todas as alterações que possam vir a ocorrer com a publicação do edital, com as atualizações do edital, então, certamente, vai te ajudar bastante, é o melhor curso do Brasil para o censo demográfico, eu falo isso sem medo de errar, mas atenção, esse valor que eu falei é por tempo limitado, então, corre clicar no botão aí, e te vejo lá no curso. Música 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 Música